Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Então, cá estou eu com uma carinha de sono, novamente gravando o vídeo, porque vocês sabem que dia de vídeo aqui em casa começa muito, muito cedo, e hoje não foi diferente. Eu quero mostrar para vocês, falar para vocês sobre a pomada clareadora de arroz. A minha voz deve estar um pouco estranha, porque eu estou saindo da minha gripe, tá? Então, descartem! Pois bem, a pomada clareadora de arroz, eu faço ela há muito tempo já. Tipo assim, do meio do verão para cá, eu estou segurando a minha pele só com a pomadinha de arroz. E agora, há uns três meses e pouco mais ou menos, a pomada de arroz com uma carga extra de vitamina C, que tem vídeo aqui no canal já, e com as cápsulas da beleza também, que também tem vídeo aqui no canal. Então, a minha pele está dando um resultado bem legal. Eu até postei uma foto lá na fanpage, acho que eu vou colocar no vídeo agora. E aí, algumas pessoas perguntaram para mim qual era a base que eu estava usando naquela foto. E aí, como eu sempre digo, né? Eu não uso base, nem pó, nem nada que dê cor na pele, porque a minha pele, ela é muito... Eu tenho muita alergia na pele a produtos que dão cor, então eu não posso usar nada com cor, filtro solar com cor, nada. Então, eu estava sem nada naquela foto de base, eu estava com rímel, se não me engano, só rímel mesmo e filtro solar claro. Então, vamos lá, chega de papo. Uma xícara de arroz branco, coloquei no liquidificador só o arroz, sozinho, sem nada, sequinho, e triturei muito, muito, muito bem, até ficar uma farinha. Uma farinha mesmo, gente, ó. Tá? Eu guardo assim num potinho para ficar melhor para eu fazer minha pomada toda semana. O que eu faço? Eu tenho um frasquinho assim, um frasquinho normal, que era de uma outra pomadinha para a estria que eu usava e tudo, guardei o potinho, lavei com água quente para ficar bem limpinho. Aí, aqui dentro eu coloco duas colherinhas de sopa, não, não é sopa, como aquela menor de sobremesa ou de chá, né? Então, duas colherinhas de chá de farinha de arroz aqui dentro. Vamos lá. Feito isso, eu coloco, para dar liga à minha pomada, o meu gelzinho de vitamina C, que vocês já viram aqui no canal. Então, assim, até hoje eu só fiz a pomada com o meu gel de vitamina C, tá, gente? Eu não sei se dá para usar, por exemplo, hipogloss ou algum creme, até aquele mesmo Nivea da Latinha Azul, que, né, muito famoso e que muita gente fala e gosta. Não sei se pode ser. Mas, eu peguei a receita na internet, não fui eu que inventou essa receita, não. Peguei e adaptei para a minha pele e, desde então, eu faço assim, tá? Então, eu coloco o meu gel até dar liga mesmo, sabe? Aquele ponto de liga, assim. E aí, eu sempre procuro mexer com alguma coisa que não seja de metal. Eu vou mexendo, gente, até dar liga. Vamos lá. E aí, depois que eu mexi bastante, eu venho com o meu soro facial, que também tem vídeo aqui no canal, de vitamina C. E coloco 10 gotinhas, mais ou menos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá, gente? É só para ter uma noção mesmo. Vamos lá. 10 gotinhas. E aí, depois de muito mexer, de muito misturar, a pomada fica assim, gente, ó. Uma pomadinha mesmo, tá? E isso aqui é só aplicar na pele como um creminho normal. E aí, tem a opção de aplicar a pomada no rosto todo ou, então, aplicar em pontos do rosto, onde a pessoa quer que dê uma clareadinha. Eu aplico no rosto todo, sem problema nenhum. E daí, eu gosto de, depois de fazer a pomada, deixar ela na geladeira um pouco até aplicar no rosto, tá? Eu aplico a pomada duas vezes por semana. Essa misturinha aqui dá para duas aplicações e ela dá uma semana sem estragar guardadinha na geladeira. Então, eu fiz ela agora, eu vou deixar ela na geladeira para ela ficar geladinha, porque eu prefiro colocar na pele o produto gelado. E aí, eu deixo na pele por 20 minutos. Essa pele tem que estar limpa. Lavo bem a minha pele antes. Eu, geralmente, faço à noite. Lavo bem a minha pele antes, como é um sabonete normal. E daí, eu pego lá na geladeira a minha pomadinha, aplico na pele, guardo lá de novo na geladeira, deixo por 20 minutos e lavo a minha pele com o meu sabonete de novo. E uso meus cremes noturnos e vou dormir tranquilo. Duas vezes por semana. Sim, gente, clareia. Vocês sabem que o arroz, além das propriedades de deixar a pele num tom uniforme, dá nutrição a essa pele. Então, assim, vai deixar a pele com aquele aspecto de porcelana que a gente tanto gosta. Eu, por exemplo, gosto, tá? Também regula a oleosidade da pele. Mas, quanto a isso, vocês sabem que a minha pele é muito oleosa. Ela tem uma oleosidade excessiva, então, eu não tenho muito o que falar a respeito disso, sabe? E eu também não importo que ela fique oleosa. Mas, enfim, ela fica mais clarinha, sim. Só que mancha de melasma, ela não vai tirar. Porque o melasma, ele é muito complicado de ser tratado, né, gente? Mesmo com vitanol, com cremes, com ácidos, ele ainda... Ele é forte, ele é persistente na pele. O melasma fica, não quer sair, às vezes. Então, uma pomadinha de arroz, o melasma não vai clarear. Mas vai clarear, sim, manchas de sardas, pouquinhas, aquelas manchas amarelas que a gente tem, que, às vezes, nós, mulheres, por exemplo, é de anticoncepcional, é de hormônio, sabe? Então, clareia, sim. E dá um ótimo resultado pra pele, desde que usada regularmente. E muito importante, também, o uso do filtro solar. Use muito filtro solar dentro de casa, principalmente na rua. Se tu trabalha muito na frente do computador, a luz do computador também pode causar manchas na pele. E eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. É uma dica que eu realmente faço. Eu tô fazendo por um bom tempo, como eu falei pra vocês. Desde o meio do verão, mais ou menos, pra cá. E eu até me arrisco a falar que eu acho que, esse inverno, eu não vou usar os meus ácidos. Porque a minha pele, ela já tá num tom bem claro. Então, eu consegui tirar a maior parte das manchas um pouco mais escuras que eu tinha usando os meus ácidos. Então, eu venho mantendo a minha pele com a minha pomadinha de arroz. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários. Ou mande um e-mail pra mim. Ou então, me chame no inbox lá na fanpage. Eu sempre converso com o pessoal. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. E até o próximo vídeo.